Não tá fácil para ninguém. O coronavírus se espalha e o único jeito é ficar em casa. Não é hora de relaxar o distanciamento social. Nós precisamos que as pessoas fiquem em casa para que a gente realmente consiga que essa curva não aumente. Mas o micro e pequeno empreendedor não vê muita saída. Fechar as portas diminui a transmissão do vírus, mas acumula contas e aumenta o risco de demissões. O comerciante não tem caixa para ficar bancando uma folha de pagamento sem receita. Nós vivemos isso aqui. Se nós não trabalhamos, nós não vivemos. Demitir é fazer com que seus funcionários se virem sozinhos. E ninguém quer isso. Se você é micro empresário e vive esse problema, se liga nas propostas do PT. Salário quarentena. Ninguém demite ninguém. O governo vai pagar 100% do rendimento dos trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos. e até 75% de quem ganha mais que 3 salários mínimos. Crédito especial para sua empresa. Com ele, você assegura os empregos e garante capital de giro. E o melhor de tudo, só começa a pagar em um ano e com um mínimo de 60 parcelas. Suspensão de impostos. Sua empresa livre de encargos e taxas de água, de energia elétrica e de outros serviços públicos durante a quarentena. Assim, ninguém demite ninguém. E sua empresa continua viva. Saiba mais sobre essas propostas em nosso site. Juntos, vamos vencer essa guerra. Partido dos Trabalhadores. Compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro.